A Polícia Militar Engenheiro Navarro, nesta data, recebeu informação de um local, de uma residência, onde teria um intenso odor, um mau cheiro, muito grande. Nesse sentido, os militares compareceram até essa residência e verificaram que havia, então, uma mala e essa mala, ao redor dessa mala, tinha bastante sangue. Ao que as informações levaram a compreender, nesse momento, é que havia uma moça que estava desaparecida já há alguns dias, desde a última quinta-feira, e, a partir daí, os militares já empreenderam numa operação para tentar prender o suposto autor. Nesse momento, foi verificado, então, quem seria o autor, no caso, o proprietário dessa residência, e os militares, já no centro da cidade, conseguiram alcançar o autor e prendê-lo. Ao fazer contato com ele, ele relatou para a Polícia Militar que ele recebeu uma moça, aparentando vinte e poucos anos, e que ela, na última quinta-feira, esteve aqui nessa residência e que estava, aparentemente, sob efeito de drogas. Ela, então, teria sofrido uma convulsão e, nesse sentido, segundo o autor, ela teria vindo a óbito em razão dessa convulsão, dessa convulsão por overdose de drogas. Ele, então, segundo a versão desse autor, ele disse que temeroso por ser responsabilizado pelo óbito, por esse feminicídio. Ele, então, esquartejou o corpo dessa mulher e, a partir daí, ele escondeu tudo em malas e em sacolas nessa residência. Contudo, então, nessa data, a Polícia Militar recebeu essas informações e, nesse momento, o autor já foi preso, já está sendo encaminhado para as providências legais cabíveis e, também, está sendo feita, nesse momento, a perícia para apurar, realmente, identificar, na verdade, quem é esse corpo, se trata, se se trata, realmente, dessa jovem e, a partir daí, nós poderemos ter informações posteriores se, realmente, houve esse feminicídio ou se essa jovem, essa senhora do sexo feminino, se ela teria entrado em óbito por, no caso, por essa overdose de drogas.